Mas agora eu tenho aqui no palco, e eu queria que vocês recebessem com muito aplauso, esses dois Tauras. Esse que é o Pedro Ribeiro, mostra o Pedro Ribeiro, o homem que dispensa qualquer comentário, tetracampeão do Rodeio Internacional de Vacaria, campeão de todos os rodeios, mas, palanque velho da nossa trova gaúcha, orgulho para todos os gaúchos, os passofundenses, principalmente, tem que ter orgulho do Pedro Ribeiro da Luz, que sempre levou o nome de Passo Fundo em todas as querências e nunca fez vergonha. Aqui do meu lado, este menino que meio criou-se lá pela minha casa, e que eu tive a honra de lançá-lo através da televisão, quando ainda criança, e que tornou-se este grande talento, que é sucesso hoje em todo o território nacional. E eu quero que o Pedro se espelhe nesse menino, vendo nele o teu passado, quando você começou. E você, olha para o Pedro e veja o futuro. Esse homem que sempre manteve o nome da terra dele, foi um orgulho para a sua gente. E nós vamos ter uma trova destes dois, Tauro, o novo e o velho. Vamos então com o Valdomiro Garcia, e o Pedro Ribeiro, e a gaita do gaiteiro da Palmeira. Sai cantando o Valdomiro, que é mais novo. Eu obedeço da borda, floreia gaita gaiteiro, Que fazendo minhas trova, percorri o Brasil inteiro. E hoje vim pra passo fundo, cantar com o Pedro Ribeiro. Cantar com o Pedro Ribeiro, nome que está no registro. Vivo cantando pro povo, sem panorama sinistro. Na minha rima ninguém manda, eu mesmo é quem de ministro. Eu mesmo é quem de ministro, você aguenta o refuxo. Porque em matéria de trova já queimou tantos cartuchos. Tu é o palanque do Rio Grande, da tradição do gaúcho. Da tradição do gaúcho, eu não faço verso à toa. Porque eu entro em qualquer mar, e remo em qualquer canoa. É que o dia que eu morrer, vou te entregar minha coroa. Vai me entregar tua coroa, pra chegar lá eu labuto. E se tu entregar a coroa, bonito eu executo. E já tô me preparando pra ser teu substituto. Pra ser teu substituto, eu deste balão eu saio. Porque o dia que eu morrer, vou pro céu por um atalho. E entro correndo tudo, pois São Pedro é meu tocaio. Pois São Pedro é teu tocaio, e não te manda castigo. São Pedro é teu tocaio, e Cristo é teu amigo. É um pedaço do Rio Grande, que tá trovando comigo. Que tá trovando comigo. Passo Pundo me pertence. Agora eu quero saudar o pessoal paranaense. Lá tem trovador de fato, menino que ninguém vence. Menino que ninguém vence. Que atitude singela. Chegando em Foz do Iguaçu. Meta o peito na cancela. Porque rancho de gaúcho. Não tem tranca e nem tramela. Porque rancho de gaúcho. Não tem tranca e nem tramela. Um dia eu vou chegar lá. Vou passando essas cancela. Se a porta estiver fechada, eu entro pela janela. Se entrar pela janela, eu não corto a tua asa. Ainda até agradeço e faço um churrasco na brasa. E digo assim, seu Pedro, pode-se sentir em casa. Pode-se sentir em casa. Vou cantando com cautela. É que o churrasco que eu gosto é da carne de costela. Porque até dentro do osso ainda fica o gosto dela. Ainda fica o gosto dela. Versos bonitos tu faz. E a tua inteligência eu não esqueço jamais. E por gostar de passo fundo, daqui eu não saio mais. Daqui eu não saio mais. Por isso a gente se atraca. Eu não como carne de boi. E nem tão pouco de vaca. E um dia eu como tatu. No outro é carne de paca. No outro é carne de paca. É que eu honro a minha raça. E aqui em passo fundo eu nem cobro. Eu canto de graça. Tomo um verde chimarrão. Depois tomo uma cachaça. Depois tomo uma cachaça. Destinto povo sereno. Larim de tomar essas coisas. Porque a cachaça é um veneno. É que eu deixei de beber nesses copinhos pequenos. Nesses copinhos pequenos. Eu ouvi o que tu dizia. Quando tu tava bebendo logo chegou o garxia. E eu disse me dá um trago. Eu vou te fazer parceria. Se é pra fazer parceria. Este caso é interessante. Vivo cantando no mundo. Levo a tradição por diante. Só não gosto de dar pua. Porque o moço é visitante. Porque o moço é visitante. Gostei do que tu falou. É que eu te conheço. Pedro e o Ivan nos cobrou. Tu podes sentar no laço. Como você vem eu vou. Como você vem eu vou. Mas é que o Pedro não te insulta. Eu vou te quebrar uma perna e deixar um pouquinho mais curta. E bota uma lei na cidade. Que é todo rango paga a morta. Se é pro rango pagar a multa. Eu já vou te responder. E a resposta que eu te dou. Tu nem podia merecer. Que ser rango paga a multa. Quem paga mais é você. Quem paga mais é você. O índio tem categoria. Mas eu vou entrar na tua barriga. Vou fazer uma reviria. Tiro o bofe, rins e tripa. Deixo só a carroceria. Deixa só a carroceria. Eu vi que o povo achou graça. Mas vejam bem esse velho. E o que é que faz a cachaça? Não tem mais carroceria. Isso até tá sem carcaça. Isso até tá sem carcaça. Mas é que eu vou devagarinho. Eu gostei barbaridade do verso do rapazinho. Basta um palma pra esse moço que tá com ciúme do velhinho. Tô com ciúme do velhinho. Concordo com esse rapaz. Às vezes até eu não faça no verso que você faz. Mas tu tá perdendo os dentes. Eu já te passei pra trás. Eu já te passei pra trás. Mas hoje é que o Pedro te educa. Tu é novo e eu sou velho. E o menino me retruca. Com os poucos dentes que eu tenho. Hoje eu mordo na tua nuca. Tu não morde na minha nuca Porque você não tem dente Se amuntar no meu lombo Eu te derrubo vivente Esse é o tal de bichinho Que apanha e faz que não sente Que apanha e faz que não sente Mas eu danço em qualquer forró Mas hoje aqui eu te mostro A força do mocotó Que eu sou o tal de bichinho Que te surra e sinto dó Que me surra e sente dó E eu te respondo na hora Eu te perdoo rapaz Que seu apelado chora Isso é um galo desbicado Sem bico e sem espora Eu sem bico e sem espora Mas mesmo assim eu não te insurto Que eu sou desses galo bom Que tem o pescoço curto Depois que eu te derrubar Eu fico atirando no burto Fica atirando no burto Eu perdoo o cidadão Por ser mais velho que eu É que eu te dou o perdão Mas esse velho é tão feio É pior que uma assombração Pior que uma assombração Quem não sabe não se mete Tô com 65 anos Feio de arrupe ao tupete Mas assim mesmo ainda eu conquisto Guria de 17 Guria de 17 Escute o que eu vou dizer Tu tem que se conformar Que tá na hora de morrer E as gurias não te querem Tu só bota pra perder Eu só boto pra perder Mas é que eu tenho muita linha Tenho minha mulher em casa Que ela é a minha rainha 50 mulher bonita Não dá metade da minha Não dá metade da tua Tua esposa é gente honesta É mulher linda e caprichosa Que levas em qualquer festa Só tem uma infelicidade Porque o marido não presta Porque o marido não presta E é pra lá que eu já vou indo A vez chega tarde em casa Minha mulher está dormindo Então eu entro de costa Pra dizer que tô saindo Pra dizer que tá saindo Tu já puxaste os talher Diz-se que a tua patroa Faz tudo que tu quiser Mas só que não passa um dia Que não apanha da mulher Não apanha da mulher É que o mundo é que me ensina Que eu não meus tempos de novo Fui galo de pua fina Hoje de domingo Que padre Quando renega a batina Muito boa a trova Linda a barbaridade Mas nós vamos Dar o último verso agora Para o Valdomiro E depois Para o Pedro Ribeiro Quando renega a batina Verso especial de primeira Um abraço a Foz do Iguaçu Cidade das três fronteiras Ribeiro, tu me perdoe Que foi tudo brincadeira Que foi tudo brincadeira E o Pedro também brincou Vai pra Foz do Iguaçu Qualquer hora eu também vou Dar lembrança àquela gente Que o pai da trova manda